Tenho ansiedade e depressão. Estou com 28 semanas. Qual seria o melhor parto? Normal ou cesárea? Linda, o melhor parto vai ser o que o Papai do Céu vai escolher pra você. Por quê? Ansiedade e depressão não é parâmetro pra você escolher o parto. Se você quer parto normal ou cesárea. Se você está sendo assistida pelo SUS, tá? Agora, se você tem um plano de saúde, é outra realidade. Você conversa com seu médico, tem essa flexibilidade. Mas pelo SUS, não. Pelo SUS, vai depender muito do seu quadro, tá? De clínico, por exemplo. Se a gestante ela está bem, se a saúde do bebê está bem, ela pode passar tranquilamente pela experiência do parto normal. Agora, se há alguma indicação médica, uma cesárea será indicada, tá? Mas em última instância. Primeiramente, vai ser induzido o seu parto. Caso não tenha evolução ali numa indução para o parto normal, daí sim uma cesárea será indicada. que a gente vai começa a ter uma bunda de saúde. Se a gestante, tem uma instância muito boa. Então, quando você vai virar para a proteção, Se a gestante, tem um pedaço para ostockar.